O jogador que se estreia nesta seleção italiana, mas com muita qualidade. Tentativa de passe agora para o Maio, era para Luca Lombardi. Ainda Luca Lombardi, o golo! Persistente, muito rápido, não sai à sua procura, neste caso não faz marcação. O número 8, Andrin Gotvald, e depois o jogador italiano à entrada da área. Aqui na imagem, Luca Lombardi entrar com tudo, é ganhar sobre. Através da Scher, jogador do Utigan, cá está ele, meia distância, e o golo! De longe marca! Já o tinha feito várias vezes a Suíça, e é de longa distância. Não viu a bola partir, aqui a segurar, está a meio da sua meia pista, a meia altura. Ali dois jogadores que estorvam a ação, um deles é o número 7, Jean Gempolar, tirar a bola para longe. Itália, jogar com mais uma unidade por exclusão de De Vittori. Bola para a seleção italiana. Morgan Antonioni, agora a esticada, a insistência, vai marcar e o golo! Marca a Itália, marca a Andrea Borgo. Numa persistência por parte do... Aproveito disso, a bola vai sair daqui do lado, o esquerdo para o lado direito, e há vontade de colocar a Andrea Borgo por baixo do corpo. Filipe Fongaro, agora com o Itália, o Suíço, com a possibilidade de empatar o jogo. Agora é Gavioli e o golo! A bola acaba por entrar e marca, marca Gabriel Gavioli. Não marca a Suíça através de Timóteo e De Vittori. Acaba por Gavioli marcar desta forma. A entrada da área e depois aqui a colocar por baixo da perna do guarda-redes Suíça. Jeremilói contra Gavioli. Pode sair Borgo para o ataque. Tem apoio de Luca Lombardi. Novamente para o 6. E que grande golo! Assiste e marca! A equipa italiana é uma jogada típica de contra-ataque. A bola sai da zona defensiva. Calombardi e a Andrea Borgo a marcar desta forma. A colocar a bola.